Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, vamos estar dando uma olhada nessa promoção aí, nessas promoções aqui, que sinceramente eu fiquei decepcionado. Então o meu foco aqui no vídeo vai ser pegar só os jogos que eu acho interessante, não vou falar o preço de todos, se eu falar o preço de uns 25 aqui é muito, porque simplesmente tem 725 jogos, eu acho, ou 730, alguma coisa assim. Então vamos lá. O Fall Guys eu já olhei aqui, mas vou olhar de novo com vocês. Cara, de 83 está 62. Cara, pode até valer a pena, mas eu acho que o desconto está muito baixo. Esse jogo aqui eu não conheço, mas metade do preço eu não conheço. O Cuphead, cara, R$ 78,00, está de 104, 25% pouco, pode ser um jogo incrível, mas ele foi lançado a 82, alguma coisa assim na PSN, não lembro qual o preço agora, está muito caro. Subnautica é outro jogo que todo mundo fala muito bem, de R$ 107,00 por R$ 70,00 praticamente, eu acho que já poderia estar mais baixo esse preço. Esse aqui eu não conheço, foda-se. Little Nightmare por R$ 31,00, de R$ 124,00, eu acho que está valendo a pena, né? 75% de desconto. Bob Esponja, calça quadrada, caro pra cacete, mano, R$ 81,00. Ah, isso aqui já poderia estar custando uns R$ 50,00 já. Miniter, versão PS4, PS5, também está caro, já poderia estar mais barato, né? Vamos lá, vamos ver o que mais tem de interessante aqui. Outlast 2, se eu não me engano, de R$ 150,00 está R$ 30,00. Isso aí, de R$ 149,50 por R$ 29,90, é o preço que eu falei praticamente. Vale muito a pena se você não pegou esse jogo na Plus, cara, como eu peguei, certo? Vamos ver o que mais tem de interessante aqui. Hollow Knight. O Hollow Knight aí, se eu só não me engano, também está num preço bom. De R$ 62,00 está R$ 25,00. Se você não pegou na Plus, cara, eu ainda não joguei ele, mas eu acho que vale muito a pena. O feedback da galera nesse jogo aí é sensacional. Todo mundo fala muito bem, então eu acho que vale a pena arriscar. R$ 25,00 mangos. Cara, Destroyer Humans, que isso aqui é a versão remake, de R$ 199,00 por R$ 130,00, está caro. Alters Weeders, de R$ 103,00 por R$ 62,00, está caro, já poderia estar mais barato. Outlast 1, vamos dar uma olhada aqui com vocês. Se eu não estou enganado, ele está R$ 20,00. De R$ 104,00 por R$ 20,00. Se você também não pegou aí, nunca pegou ele, eu acho que está num preço bacana. Eu acho que está valendo a pena. O jogo aqui de... Enfim. Se eu não me engano, esse jogo está R$ 10,00, cara. Guild Simulator. É, de R$ 41,00 está R$ 10,00. Cara, dizem que o jogo é divertido. Eu lembro de ter baixado e jogado uns dois minutos, não chegar a pegar nenhum troféu. Não curti não, cara. Mas o pessoal fala bem, R$ 10,00 se você quiser arriscar. Dizem que só tem um troféuzinho chato de fazer, mas em si é uma platina até de boa. Super Hot. De R$ 133,00 por R$ 53,00 e R$ 56,00. Eu acho que está... Poderia estar mais barato. Todo mundo fala bem desse jogo, eu não vejo nada assim de... Enfim. The Witcher. Acho que é assim que se fala essa porra, né? Vamos ver aqui. De R$ 164,00 por R$ 32,00. Cara, apesar de ele estar com um ótimo desconto de 80%, acho que esse jogo já poderia estar mais barato, né? Esse jogo acho que já deu na plus, né, cara? Se eu não estou enganado. Eu não me lembro de ter comprado essa porra. Deve ter dado na plus, velho. Se deu na plus, é aí que eu acho que está mais caro ainda. The Witcher Among Us. Vamos ver aqui o preço dessa criança. Pô, 50% cara. De R$ 62,50 por R$ 31,00. Caras, assim, ele poderia estar mais barato, mas R$ 31,00 eu acho que ainda vale a pena porque é um dos melhores jogos da Telltale, cara. Nesse estilo assim, cara. Eu gostei. Agora, o absurdo é esse lixo aqui, que até nas duas promoções passadas, esse jogo estava R$ 30,00 e poucos reais, cara. E está R$ 62,45. Que vergonha esse desconto nesse jogo da Telltale do Batman Shadows Edition, cara. Ridículo, velho. Ridículo. Outro jogo também que já poderia estar num preço bem baixo é esse tal de Ashen. Que pra mim ele está com desconto aí de 60%. De R$ 164,00 por R$ 65,00. R$ 65,00 é o preço que ele deveria ter vindo, né? Deveria ter vindo com esse preço. E não agora está com desconto, porra. Esse jogo já deveria estar custando uns R$ 35,00 já, cara. Vamos ver o que mais aqui tem de interessante. Cara, se você não pegou o Ormes Battlegrounds, vamos dar uma olhada aqui no preço. De R$ 133,00 por R$ 37,00. Cara, eu ainda não joguei ele. Eu peguei ele na Plus, até hoje não joguei. Mas é um jogo que eu arriscaria. O Journey, infelizmente, não aparece preço pra mim. Fica gratuito. Então, quem souber aí, coloca nos comentários. Porque pra mim aparece gratuito. Porque eu peguei ele naquela época que eles deram realmente o jogo, né? My Friend Pedro. Todo mundo fala bem desse jogo aqui. De R$ 100,00 por R$ 50,00. É. Vamos ver o que mais que eu acho de interessante. Amnija Collection. Vamos ver quanto é que está aí. Cara, está com 95% de desconto. De R$ 159,00 por R$ 8,00. Cara, se vocês não pegaram o jogo. Eu já vi algumas gameplays. E confesso que eu estou bem curioso pra jogar esse jogo. E o pessoal que jogou fala muito bem dele. Entendeu? Simulador de aeroporto. Meu pai do céu. Olha o jogo, velho. Tem uns colegas meus que falam bem desse jogo aí. Grease. De R$ 84,00 por R$ 33,00. Eu não vi nenhuma gameplay desse jogo. Mas quem tiver interesse, dá uma olhada na gameplay antes. Esse aqui vale muito a pena. Eu digo principalmente pelo Inside. Que eu joguei e fiz 100%. Ele não tem platina. Já avisando. Eu acho que o Limbo também não tem platina. Mas o bundle com os dois a R$ 28,47. Desculpa. Está valendo muito a pena. Muito a pena. Outro jogo que falam muito bem esse The Message. É que ele tem ali um estilo de Ninja Gaiden. De 100 por R$ 50,00. Está um bom preço também. Eu estou arredondando. Ele está R$ 99,50. Para não ficar falando números quebrados. Vamos ver o que mais aqui. Eu acho que tem de interessante. Eu acho que poderia valer a pena. Vamos dar uma olhada no Rod Redemption. Que eu tenho. É uma platina difícil pra cacete. Entendeu? Então... Olha. De 104 por R$ 41,96. Ele já esteve mais barato. Eu peguei acho que R$ 18,00 esse jogo. Cara. Vale a pena ainda pagar R$ 42,00. Se você for pegar só pela diversão. Beleza. Se você for pegar pela platina. Cara. Você vai ter dor de cabeça. Porque é difícil. Eu passei mal. Cheguei a pensar em desistir dessa platina. Cara. Todo mundo fala mal desse Agony. Eu tenho vontade de pegar só pra... Assim. R$ 20,00. Acho que se tivesse R$ 10,00. Eu talvez pensava em pegar. Mas R$ 20,00. Eu não pego. É que o pessoal... Sabe aquele tipo de jogo que todo mundo fala mal. E tu fica. Caralho. Eu vou pegar essa porra pra ver. Você fica naquela curiosidade. Cara. Só jogo que porra. Esse aqui deu na Plus há muito tempo. Diz War of Mining. The Little Ones. Vamos dar uma olhada aqui no preço. Eu peguei ele na Plus. É um jogo que eu joguei. Joguei um pouco. Eu não zerei ele. De R$ 104,00 por R$ 20,00. Pra quem não pegou. Ele é um joguinho 2D muito interessante de sobrevivência. Eu curti. Só que eu não cheguei a terminar. Eu vou ver se eu até baixo ele depois. Aí eu vou ver se eu pelo menos termino ele. Se eu zero ele. Ó. Pra quem curte Full Motion Video. The Complex. De R$ 53,00 por R$ 40,00. Eu acho que tá caro. Porque ele já ficou com R$ 35,00 ou R$ 40,00 por cento de desconto. Né. Garapinha aqui. Rod Bruce. Ele deve tá aí 2 e pouco. Vamos ver aqui. 35% de desconto. R$ 3,57. De R$ 5,50 por R$ 3,57. Se você quer uma garapa aí de 20 minutos. Essa é a sua garapa. Você só tem que ficar andando com o personagem. Next Machina. De R$ 83,50 por R$ 25,00. Que é um jogo difícil. Mas todo mundo fala bem. Outro jogo que o pessoal fala bem. É o Hot Shot Racing. De R$ 83,50 por R$ 45,92. Ainda acho que tá caro pra um jogo com gráficos no estilo 16 bits. Vamos ver o que mais tem aqui que eu acho que é interessante. Cara, olha as tranqueiras. Esse rime eu joguei. Eu platinei. A história é muito boa. Gráficos. Legais, né? É. Ó. Porra, mais de 100. Caralho. 149 esse jogo teve um aumento de preço absurdo. Por R$ 52,32 tá caro, velho. Não vale a pena não, cara. R$ 52,00 não vale a pena na minha opinião. Se você tiver com dinheiro e quiser arriscar. Ele é um bom jogo. Um ótimo indie. Mas... Caralho, R$ 52,00 não, velho. Cara, esse jogo aqui é só você apertar X que você platina. Literalmente. Você só tem que ficar pulando os diálogos. Se você quiser uma platina de R$ 20,00, que ele tá com desconto aí. Tá de R$ 31,90 por R$ 20,00 praticamente. Você vai comprar... Literalmente você vai estar comprando uma platina. Você compra, baixa o jogo e ele inicia e fica apertando X, pulando os diálogos. É só isso. Eu tenho vontade de jogar esse jogo aqui. Mas acho que R$ 40,00 tá caro. Todos usar canel gel por R$ 20,00, cara. Pra mim tão caro. R$ 21,45. Caro. Não vale a pena. Vamos ver o que mais que eu acho de interessante aqui. Foda, mano. Olha as tranqueiras, velho. E me perdoe, velho. O pior é que desses daqui eu não ligue. Esse Nubla é uma platina fácil. Quem tiver disposto aí a arriscar. Mas o jogo é tenebroso, cara. É horrível. Imagina ter que falar o preço disso tudo aqui. Vocês iam querer saber? 16 bits só, que é, mano. R$ 4,00, cara. E quem quiser arriscar aí o 16 jogo no estilo Master System. Porque isso aqui não parece nem jogo de Mega Drive. 16 bits é meu pau. Nossa, porra, parece jogo de 8 bits, cara. Maluco, pô. Em 16 bits você tinha o Sega Soccer. Você tinha o Superstar Soccer. FIFA. Porra. Você tinha jogos aí. Você tinha que o Pelé. O jogo do Pelé. Era melhor do que aquele ali. Aquele ali tá parecendo um jogo de Master System. Cara, só bizarrice. Olha isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não tem um que eu olhe assim, que eu conheça, que eu posso falar. Pô. Tá num preço bacana. Não conheço nada desses jogos aqui. Esse aqui eu já vi gameplay. Esse golaço. De R$ 79,00 por R$ 15,00. R$ 16,00 praticamente. Eu acho que tá num bom preço. Porque a gameplay dele é legalzinha. Depois vocês dão uma olhada. Eu tô com vontade de pegar esse jogo aí. Golaço. Depois vocês dão uma olhada só. Eu olhei e achei divertido na época, quando ele lançou. Essa aqui é uma platina easy. Mas R$ 13,00 já esteve mais barato. Cara, só tranqueira. Aqui o jogo que a galera na época pegou, R$ 83,00 e poucos centavos. É uma platina fácil também. R$ 14,90. Aí se você quiser, acho que ainda o preço vale a pena. É um charta de literalmente de Taubaté. Não tem nada assim que você possa falar. Porra. Quem quiser uma platina fácil, esse aqui. Mas eu quero olhar os jogos que, porra, que eu posso falar assim. Ah, você vai achar divertido. Ou que são divertidos e possam ser caros. E aí vocês decidem se compra ou não. Mas, cara, é só tranqueira. Só lixo. Só lixo. Pessoal, esses foram os jogos que eu achei interessante de estar falando pra vocês aí. Deixa eu abaixar aqui o volume. Esses são os jogos que eu achei interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tem coisa boa pra tirar, mas, meu irmão, 90% só lixeira. Só lixeira, pelo menos é a minha opinião. Deixa só nos comentários se vocês compraram alguma coisa e acharam interessante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí. Fica com Deus. É nóis. E aí, eu vou ficando. E aí, eu vou ficando. Obrigado.